E aí nessa época do ano, muita gente pensa assim, olha, esse ano eu vou ficar mais próximo dos meus filhos, né? São as tais promessas que a gente faz toda vez que o calendário muda, que o ano muda. Vamos dizer, é uma ladainha, né? Chega essa época do ano, vem aquela necessidade de traçar novas promessas. E muitas vezes a gente nem deu conta de cumprir aquilo que a gente se predispôs. Eu li essa semana em uma reportagem que pelo menos menos de 8% das pessoas cumprem as promessas de fim de ano, é pouca gente, né? Por quê? Comigo a psicanalista e filósofa clínica Andréa Vermon, pra gente tomar um café. Café de ano novo. Café de ano novo, pra gente parar e pensar, né? Andréa, obrigada por ter vindo, viu? Eu que agradeço. Bom dia, querida, bom dia pro seu público aí, que é um prazer sempre estar com vocês. E a gente celebrando justamente aqui em volta dessa mesa e pra falar de promessas de fim de ano. Chega dezembro, a turma fica toda enlouquecida e além dos compromissos, dos presentes, aí já estabelece as novas promessas. É um mês bom pra fazer? Tem que ser em dezembro mesmo? É um mês complicado, né, Mônica? A gente tem que se medir, por exemplo, pelas empresas, né? A gente, nas empresas em geral, as empresas fecham o planejamento até mais ou menos estourando 15 de novembro. E de 15 de novembro até o dia 1º de dezembro, elas já fazem o planejamento pro próximo ano. Então, na verdade, nós teríamos que ter tido essa mesma mentalidade. Pensando um pouco em neurociências e em cérebro, como é que isso funciona? Você passou aí o dezembro, a partir de 15 de dezembro, você começou a pensar, fazer o seu inventário do ano e pensar como que vai ser 2019, o que é que eu quero fazer, eu quero entrar na academia, eu quero emagrecer, eu quero me casar, eu quero fazer uma faculdade, eu quero fazer um curso. Pra começar, que a gente já começou a fazer isso num momento ruim, eu costumo dizer que dezembro é o mês das indulgências. É o mês que a gente se permite tomar um vinho numa quarta-feira, a gente se permite comer o que não comeu o ano inteiro, a gente se permite no dia 25, no dia 31, se refastelar, comer muito doce, fazer um monte de coisa que a gente não tá acostumado. Então, o nosso cérebro fica aí 15 dias meio que de folga, meio que se sentindo que ele pode tudo, você não vai na academia, você não vai na igreja, você não quer cumprir muitos compromissos, é como se em dezembro a gente se permitisse ficar mais light. Consequentemente, o nosso cérebro entra em stand-by, então fazer metas em dezembro já é um período que foi ruim de fazer isso, porque o nosso cérebro, em geral, ele não vai fixar. O cérebro trabalha com informações objetivas. Então, no meio de uma... dessa brincadeira que o pessoal fala, no meio do vucu-vucu, eu criar metas rígidas. No dia 31, eu passei o dia tomando uma cervejinha, a partir do ano que vem eu não vou beber. Então, vai ser complicado. Então, nós estamos aqui hoje, dia 1º. Hoje é o dia ideal pra fazer todas essas metas, porque hoje o seu cérebro já começa a funcionar num ritmo de 2019. Percebe que no dia 1º de janeiro, dia hoje, hoje, por exemplo, a gente acorda com uma certa angústia. Sim. Parece assim, começou tudo de novo. E essa é a... Voltei lá pro começo, voltei pra janeiro. Porque dezembro dá aquela sensação, venci, terminei, valeu, acabei o ano. Aí passa 24 horas, começa tudo de novo. Tudo de novo. Então, o cérebro já leva meio que um choque e se prepara para metas rígidas, para cobranças. Então, hoje é o dia ideal de você traçar suas metas. Se você já fez isso em dezembro, volta hoje nessas metas e revê essas metas. E aí nós vamos ensinar uma técnica aqui no final da entrevista. Reveja essas metas e comece a trabalhar elas no dia de hoje. O ano passado, eu trabalhei minhas metas no dia 1º, à noite. E todas as metas que eu tracei, pelo menos 60, 70% delas eu consegui cumprir. Parabéns! Eu fiz minhas metas no dia 1º. Que beleza! Até sabendo que em dezembro eu não ia conseguir muita coisa se eu fizesse isso. Agora, André, você viu que eu li numa reportagem um estudo que mostrou que só 8% das pessoas conseguem realmente cumprir. A gente chama de promessa, mas é bom substituir esse nome até para não ficar uma coisa muito pesada. E a gente não consegue, talvez não é nem porque a gente não tenha compromisso com aquilo que a gente quer. Não, né? Não é isso. Não, não é. É porque na vontade, na verdade, o nosso cérebro trabalha com metas objetivas. Eu falava isso com uma pessoa essa semana. O cérebro, ele é uma máquina que ele trabalha ou a favor ou contra nós. Ele é uma máquina perfeita e, às vezes, a gente tem a sensação que a gente não controla o que acontece no nosso cérebro. Que as coisas vêm e meio que nós somos refém disso. Não é bem assim. O cérebro é muito parecido com o HD de um computador. Daí surge a neurociências, porque a neurociência começa a perceber que o nosso cérebro trabalha a partir de uma programação. Um pouco diferente da PNL, porque a neurociência vai entrar mais em questões fisiológicas, neurológicas. Então, o nosso cérebro trabalha com programação. Por que que 8% das pessoas não cumprem as metas? Primeiro, porque são metas subjetivas. O ano que vem eu quero emagrecer. O ano que vem eu quero ganhar dinheiro. O ano que vem eu quero economizar. O ano que vem eu quero estudar. O seu cérebro simplesmente não registrou essa informação. É muito subjetivo. Então, para que esse score suba de 8% para 70%, 80% de metas cumpridas, eu preciso começar a trabalhar com metas mais objetivas. E aí, a gente vai continuar essa conversa. Vou até pedir para que a Andréa me passe o suco de laranja, porque a gente vai servir o suco para a nossa próxima conversa. Porque a gente vem, de fato, né, Andréa, ensinar para essa turma como é que a gente executa. E eu também quero saber, sabe por quê? Porque hoje à tarde eu também vou fazer as minhas metas. Combinado? É isso aí. Então é o seguinte, reforça o café da manhã aí na sua casa que a gente está voltando, tá? Já, já. Vontade de viver e vontade também tem a ver até com as metas. E o seu jovelino planejando fazer o aniversário dele em março para comemorar. A meta dele está objetiva? Ela está objetiva. Ela está plausível e realizável, né? Porque é uma meta que tem o quê, o como, o quando. E essas, e aí a gente vai depois explicar como fazer esse tipo de meta. Realizar metas a partir de picar essa meta e fazer ela ficar mais realizável no dia a dia. Andréa, para a nossa meta, para as nossas metas funcionarem bem, saírem do papel e a gente, como você, perceber que você cumpriu tudo, depende do nosso comportamento, ou seja, eu mudo, eu tenho uma atitude, mudo de atitude e vou ou não? Como é que é isso? Mônica, o nosso cérebro é muito danadinho, né? Mudança gera gasto de energia e o nosso cérebro ainda é muito primitivo. Os animais na floresta, eles economizam energia para quando eles precisarem fugir, caçar. Você jamais vai na África e vai ver uma zebra fazendo crossfit. Animal não gasta energia à toa. Animal poupa energia para que a energia seja usada no momento necessário. O nosso cérebro ainda funciona nessa ideia. Nosso cérebro ainda é muito primitivo. Nós evoluímos em cultura, mas nós não evoluímos em anatomia e funcionalidade do cérebro. Então, o cérebro quer poupar energia. Mudar gasta energia. Então, primeira coisa, o seu cérebro vai tentar te boicotar, porque ele não quer gastar energia. Ele ainda entende que ele precisa poupar energia para os momentos necessários. Como que ele vai te boicotar? Através do auto-engano. O seu cérebro vai criar um mecanismo de substituição. Ao invés dele mudar o comportamento, ele muda a crença. É muito mais fácil mudar a crença que comportamento. Vou te fazer uma pergunta. Qual que é mais fácil? Você dizer assim, daqui a 10 dias eu faço dieta ou começar uma dieta agora? Nossa, que pergunta, hein? Daqui a 10 dias? Fica muito mais fácil trabalhar a crença, mudar a crença, porque a crença está lá na frente, depois eu penso nisso, do que mudar o comportamento imediatamente, do que mudar o comportamento gasta energia. Então, o nosso cérebro tende a procrastinar, porque ele não quer gastar energia. Então, ele vai dizer assim com as suas metas, hoje é dia 1º, ainda tem comida, sobrou de ontem, ainda tem muito champanhe, toma, depois você vê isso. Aí você fala, ah, está valendo, hoje é dia 1º, não vou fazer mesmo. Aí vai amanhecer amanhã, ele vai dizer, hoje é quarta, a semana já está perdida mesmo. Deixa para segunda-feira. Daqui a pouco é outubro, você não fez nada. Então, a primeira coisa, seu cérebro vai trabalhar com auto-engano. Ele vai tentar trabalhar com as suas crenças e não com o seu comportamento. Ele vai tentar trabalhar a sua ideia. Você vai dizer assim, a partir de amanhã eu sou fitness. Mudou a ideia, a partir de amanhã eu só vou comer ovo, frango, batata doce, não vou comer fritura. Está vendo que isso é muito fácil? A minha ideia está sendo mudada. Agora, acordar amanhã, fazer um omelete, na hora do almoço não comer fritura, isso gera gasto de energia. Então, a primeira coisa é saber disso. O seu cérebro vai tentar te enganar. Então, trabalhe com o momento presente. Por isso a meditação Mindfunnels é muito interessante. Porque ela te dá a ideia de trabalhar com o momento presente. Então, viva o que você precisa viver agora. Não pense na dieta segunda-feira, pensa o que dá para tirar agora. Não pense na faculdade que você vai começar em fevereiro, mas já entre na internet agora, já olhe o curso, já veja quando, já faça seu planejamento financeiro, exercite o momento presente. Senão, o seu cérebro vai te enganar se você viver no futuro. Segunda coisa que a gente precisa observar é não dar vazão ou consentimento à vontade. Ah, mas eu não estou com vontade de estudar esse ano. Eu não estou com vontade de ir na academia hoje. Eu não estou com vontade de comer coisas saudáveis hoje. A vontade, ela trabalha com curto espaço de tempo. Então, a vontade, ela quer satisfação curta. Eu estou com vontade de comer pizza. Fácil. Vou lá, peço a pizza, como? Então, a vontade, ela trabalha com curta satisfação. Ela não consegue ver satisfação a longo prazo. Então, nenhuma meta de longo prazo vai contar com a minha vontade. A minha vontade vai sempre trabalhar contra mim. Então, por exemplo, hoje, 1º de janeiro, talvez você não tivesse vontade de levantar da cama, como alguns dos nossos aí, que talvez trabalham, são médicos, plantonistas. Quando você acordou, você não queria levantar da cama. Quando isso acontece? Durante o ano, na sua vida e na minha vida. Você não está com vontade de levantar e trabalhar. O que você faz? Levanto e vou trabalhar. Não tem jeito. Não dá para obedecer a sua vontade. Não dá. Isso precisa funcionar para tudo. Não estou com vontade de ir na academia. Levanta e vai. Não espere a vontade. Ela não vai concorrer a seu favor. Lembra que a vontade trabalha com meta curta. De poucas horas. No máximo, 24, 48 horas. Não dá para falar assim, nossa, eu estou numa vontade de ter um corpo bonito daqui a 10 meses. Você não vai ter essa vontade. Você não vai ter essa vontade. Então, o nosso cérebro vai trabalhar com essas questões. Terceira coisa, podemos ir para o método já? Já podemos falar no como estabelecer essas metas? Claro, podemos. Então, vamos lá. Você fez as suas metas aí em dezembro. Já te disse que você fez no momento ruim. Cata, pega essas metas hoje. Reveja as suas metas. E diminua elas para no máximo 3. De 3 a 5. Então, por exemplo, quero emagrecer 10 quilos. Quero voltar a fazer uma faculdade. Quero fazer uma grande viagem para comemorar meu aniversário. 3? No máximo 5. De 3 a 5. Mais do que isso, não é plausível. Em 365 dias. Que vai virar um buco-vulco. Você não consegue dar foco. Mais do que 5 metas. Então, assim, o ideal 3. No máximo 5. Depois, transforme essas metas de médio e longo prazo em metas de curto prazo. Quero emagrecer 10 quilos. Primeiro, quero emagrecer 10 quilos para quê? Quero emagrecer 10 quilos para eu, no aniversário da minha filha em março, estar bonita. Por quê? Porque eu não me sinto bem com as roupas que eu tenho atualmente. Eu vou precisar comprar mais roupas se eu não emagrecer. Quando? Até março. Quanto? 10 quilos. Divide 10 quilos até o dia de hoje. Ver quantas gramas por dia. É mais fácil perder 100 gramas diária do que 10 quilos. Se o seu cérebro tem essa ideia. Eu preciso de 100 gramas todos os dias. Ele trabalha a seu favor. Porque você picou a meta e você deu uma ordem pra ele. Eu preciso perder 100 gramas hoje. Ele vai trabalhar a seu favor. 10 quilos em março, trabalha com aquilo que eu te falei que é o futuro. E aí o cérebro não vai gastar energia pra futuro. A hora que chegar dia 26 de fevereiro, ele fala, beleza, você não emagreceu nada. E aí ele começa a te torturar. Torturar. E aí vem frustração, decepção, não presto, não sei fazer nada. Então, método. De 3 a 5 metas. Depois, responder as perguntas relacionadas a essa meta. Pra quê? Para quê? Quando? Como? Certo. Quatro perguntinhas. Para quê? Quando? Como? Depois, transformar a meta mensal anual em metas diárias. Eu quero começar a fazer faculdade de psicologia em fevereiro. O que eu posso fazer hoje, 1º de janeiro? Posso pesquisar as faculdades, posso ver qual é o processo seletivo, posso ver os valores. Amanhã, dia 2, eu posso fazer um planejamento financeiro, ver se esses valores estão dentro do meu orçamento. No dia 3, se não estão dentro do meu orçamento, eu vou planejar o que eu vou fazer pra complementar o meu orçamento. No dia 4, eu começo a olhar a documentação necessária pra eu fazer psicologia. Percebe que todos os dias eu tenho... Você tem um objetivo dentro daquele objetivo. Eu vou começar a fazer psicologia em fevereiro, você não vai. Não vai. Quando chegar em fevereiro... O cérebro não trabalha com informação fluida. O cérebro trabalha com informação exata. E pode escrever? Eu sou muito disso, de escrever. O escrever, ele é uma faca de dois gumes. Pra você visualizar? Ele é uma faca de dois gumes. Ele pode te ajudar no momento presente, mas ele pode ser um atestado de fracasso no futuro e te atrapalhar pras próximas metas. Então, às vezes, você vai pegar aquilo e dizer, nossa, não realizei nem 50%. Isso grava uma informação no seu cérebro. Eu sou incapaz. Eu não cumpro nem as minhas metas comigo mesmo. Então, essa história de escrever, ele é um pouco perigosa. Se for escrever, escreva diariamente, quebre essa meta. A macrometa, fazer faculdade. Hoje, o que eu preciso fazer pra isso? E pica essa meta todos os dias. Aí funciona. Se você só escrever a macrometa e validar de vez em quando, talvez isso te desestimule. Então, todos os dias trabalhar nisso. Planejar essa meta até o dia. Esse é o caminho, né, Andréia? Esse é o melhor método, né? E aí você pega as pessoas que fazem isso, você vai olhar pesquisas, em geral, elas cumprem até 85% dessas metas. O que não cumpriu aí o 100% é de alguma questão que ficou no percalço, mas isso é muito natural. Isso é comum de acontecer. Quem não gosta de escrever, fica no mundo das ideias, funciona também ou não? É, também é uma faca de doido. Você precisa descobrir o seu jeito. Tem gente, por exemplo, que diz assim, Andréia, eu gosto de uma única meta, mas eu persigo ela. Ontem eu falei com um rapaz, ele disse, eu vou ser funcionário da Google. Eu já mandei o meu currículo e foi reprovado cinco vezes. Eles vão me reprovar 50, mas eu vou entrar. Ele não anotou isso, ele pôs isso como ideia fixa. Ele falou, da última vez que eu mandei o meu currículo, eles falaram que eu era muito capaz, mas que o meu currículo estava mal escrito. Eu tenho uma nova meta, aprender a escrever melhor currículo. Então, isso fica na cabeça dele. Ele tem dificuldade com escrever. Tem gente que é visual, tem gente que é sinestésico, tem gente que é auditivo. Aí vai do estilo de cada um. Posso ir renovando, conseguir estabelecer, conseguir fazer, vou entrar na faculdade de psicologia. Eu posso ir ao longo do ano, entremeando, vamos dizer assim, outras metas? Deve, porque aí você revisita a sua meta sempre. Entendi. É por isso que eu falei que pode ser um problema, porque tem gente que escreve a meta em janeiro e volta na meta em novembro. Aí é uma testada de incompetência. Porque aí você percebe que você não cumpriu. E até porque não vai cumprir mesmo. Se essas metas não forem revisitadas e entremeadas o ano inteiro, elas não vão ser cumpridas. Mas separa o caderninho aí, para você fazer as suas metas. Andréia, é interessante porque chega primeiro de janeiro, parece que vem uma euforia para a gente. Fala assim, tudo novo, tudo novo, tudo novo. Não é tudo novo. É. Na verdade, o nosso... É jeito novo. O nosso calendário, ele é gregoriano, né, Mônica? Então, assim, a partir do Papa Gregório, ele foi criado. Então, isso tem muito pouco tempo, se a gente pensar nos milhões de anos em que os homens estão na Terra. O que eu estou querendo dizer isso? Que, infelizmente, a virada do calendário não significa absolutamente nada. Só virou um dia, virou um mês. Mas, infelizmente, de ontem para hoje, nada mudou. Não é mágico. Que zero houvesse uma energia no dia 31, que quando os fogos explodem, cai um pozinho mágico da Sininho e nós nos transformarmos em pessoas determinadas, belas, lutadoras, dinâmicas. Isso não acontece. O pozinho mágico da Sininho não cai dos fogos. Nada mudou, a não ser que algo dentro de nós tenha mudado. Excelente oportunidade. Hoje é dia 1º de janeiro de 2019. Você tem 365 novas chances de fazer diferente. Eu quero te encontrar o ano que vem de novo no dia 1º. Espero estar aqui. Se Deus quiser. E a gente fazer uma entrevista contando o que aconteceu e o que mudou nesse ano de 2019. Então, essa virada de ano, ela não existe uma energia especial. Essa energia precisa estar dentro de mim. E isso vale para qualquer dia do ano. Eu posso decidir que a partir do dia 28 de fevereiro eu sou uma outra pessoa. Ontem, lendo alguns artigos de neurociências, até me preparando para essa nossa entrevista de hoje, eu vi aqui uma das grandes coisas também que ajudam o nosso cérebro a funcionar a nosso favor é a nossa qualidade afetiva. Então, se tem uma meta que você não colocou ainda para 2019, coloque que seja a sua qualidade afetiva. Em 2019, esteja mais perto de pessoas que você ama e que te amam. Se afaste de gente que você precisa pelejar. Isso gasta a sua energia. Percebe que tem relação, que a gente peleja. Nossa, difícil. Peleja, peleja. Se afasta da peleja em 2019, se aproxima de quem já está ali do seu lado, já é seu e você não persegue. Muito bem, adorei isso. Vamos fazer o compromisso então, tá? 1º de janeiro de 2020, se Deus quiser, a gente aqui falando das nossas metas e claro que você também participa com a gente. Das metas batidas e das futuras metas. Compromisso fechado. Andréia, obrigada. Obrigada, amor. Deus abençoe. Obrigada pela oportunidade. Feliz ano novo para você. Para nós, se Deus quiser. Espero te encontrar bastante em 2019. Muitas vezes esse ano, se Deus quiser. E vou fazer minhas metas e a gente vai trocar ideia. Tá bom.